Muito boa tarde São Paulo, muito boa tarde Brasil, muito boa tarde a todos os munícipes da cidade de Francisco Morato, cidade pertencente a Grande São Paulo, já divulgada e explorada por mim em vários bairros da cidade, praticamente 90 bairros, distritos e localidades dessa cidade, sejam todos bem-vindos, meu nome é Douglas Caipes e caso não seja inscrito no meu canal, entre outras redes sociais que servem com meu nome, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais, muito trabalho de informação turística, muito trabalho no sentido político e eu abordo diversos assuntos relacionados a esses temas lá no meu canal e todos se inscrevam aí e compartilham e um forte abraço aí a todos os munícipes da cidade de Francisco Morato e a todo o povo paulista e paulistano dos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, um forte abraço, uma ótima tarde de sábado a todos. Nesse momento o tempo aqui na cidade de Francisco Morato se encontra já totalmente encoberto nessa tarde de sábado, provavelmente vai chover bastante dentro de algumas horas e é isso aí. E vale relembrar a todos aí que eu tenho diversos trabalhos já produzidos em todas as redes sociais que seguem com o meu nome, principalmente lá também no meu canal no YouTube. Aqui é a Avenida São Paulo, uma das avenidas aqui de fundamental importância que a cidade de Francisco Morato ela liga a cidade de Franco da Rocha também, entre outros municípios partindo daqui, como Caieiras e São Paulo. Passa algumas linhas de ônibus aqui que vão para Jundiaí, que é uma cidade inteira de São Paulo, Cajamar, Jordanésia, entre outros lugares que partem aqui dessa cidade, Franco da Rocha, Francisco Morato e tem a sua linha própria aqui de ônibus, né? Uma empresa que atua já desde o tempo da emancipação aqui da cidade, né? Um forte abraço aí a todos moratenses, meu nome é Douglas Caipes e caso não seja inscrito no meu canal se inscreva e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso aqui é uma das escolas do município de Francisco Morato. Sejam todos bem-vindos e como eu havia dito, eu tenho inúmeros trabalhos lá de informação, prestação de serviço, formação turística, viu? E política também, porque eu já tive a honra, né? De me candidatar aqui nessa cidade, infelizmente perdi a campanha em 2020. 2022 a deputada estadual também perdi, mas faz parte, né? Do processo da democracia, do processo, né? Da eleição. Então, tudo isso faz parte. Tudo na nossa vida faz parte. Ganhar, perder, não adianta chorar, né? O importante é o seguinte, é que você lute, que você busque e que você, pelo menos, se você perder, você tenha a convicção que você lutou, que você buscou. Acabou de passar uma moto aí. Os seus objetivos e o importante é não desistir nunca, né? Não desista dos seus planos, não desista dos seus objetivos e acredite que um dia tudo vai dar certo, né? E é isso aí. Fica aí essa mensagem aí positiva para todos que verem esse vídeo, né? Um forte abraço aí a todos os brasileiros, a todos os europeus, a todos os alemães, a todos os croatas, né? Que faz parte aí da minha origem, né? E um forte abraço aí a todos que assistirem esse vídeo aí, compartilham e me dão esse apoio aí nas redes sociais, né? Alavancando aí meu canal, alavancando aí os meus trabalhos aí já produzidos, né? Então um forte abraço a todo mundo aí e valeu!